Tem todo o direito, o Voivoda, de estar chateado com a marcação de pênaltis. O Palmeiras, no final das contas, fez os seus gols através de pênaltis. Passagem junto com o Estevão. Pelo outro lado, o Caio Paulista com o Felipe Anderson. Mais preso pelo lado, de fato. E liberando também mais espaço por dentro, para o Veiga encostar de um lado. O Richard Rios do outro. Então, realmente, é uma dinâmica que tem acontecido. Ao gerar aproximações pelos lados, ele gerava Caio Paulista, Veiga e Felipe Anderson na esquerda. Na direita, tinha o Mike chegando, o Estevão. E quem fazia essa aproximação é o Richard Rios, por vezes. E é um comportamento bem mais agressivo, em termos de quantos jogadores ele coloca perto da área da adversária. Você acaba ficando mais vulnerável naturalmente. E, no segundo tempo, o Abel foi assumindo todo tipo de risco. Ele termina com o Estevão, Veiga, Maurício, Dudu, Lopes, mais a chegada, eventualmente, dos laterais. Aí quase que virou jogo de Copa, né? Exatamente, tentando a todo custo. E nós vamos agora ouvir os treinadores, começando justamente pelo Abel. Há sempre interpretação. Agora, o que não há interpretação e que é facto é a agressão. Uma agressão, como aconteceu hoje no jogo, não é? Ela não é interpretativa, é agressão. O que aconteceu, o que o jogador do Fortaleza fez ao Rios, não há dúvidas. Em relação aos penaltis, vai ser sempre interpretativo, porque a regra abre a isso. A minha opinião era, bateu na mão, é penalti. Para os dois lados. Hoje não fomos capazes de conseguir fazer, fizemos dois golos de bola parada, que foi penalti. Tivemos uma grande oportunidade num cruzamento em que o Gomes vai a cabecear e bate a cabeceia no ombro e a bola sai para fora. Temos uma na área também do Veiga. Temos nesta segunda parte, que eu não sei se está ou não fora de jogo, do Estevão, e que no seguimento desse lance, dá a transição que o adversário faz o golo. O futebol é feito de decisões. Nós não tivemos felizes nas nossas decisões defensivas, da forma como sofremos o golo. E também não tivemos felizes da forma como deveríamos e poderíamos ter dilatado mais o marcador, mas o futebol é feito disto. Nós hoje fomos infelizes e o nosso adversário, para o que criou, marcou muito para aquilo que criou, mas nós sabíamos. O Fortaleza é uma equipa que se defende muito bem, uma equipa que sai muito bem em contra-ataque, uma equipa que espera bem por estes momentos. E acho que a fortuna hoje de jogo ter do lado deles, até pela forma como os golos aconteceram. O futebol muitas vezes é isso, nem sempre ganha a equipa que cria mais oportunidades e temos que aceitar e seguir em frente. E como volto a referir, faltando sete jornadas, todos os pontos são importantíssimos para quem luta pelo título. Uma sensação que não é boa, porque quem quer ser campeão tem que ganhar estas partidas, tanto para o adversário como para nós. Mas nós podemos o controlar, eu falo o que acontece no dia a dia de Fortaleza. Eu falei muito com jogadores, podemos controlar nossas tarefas, nosso comportamento, nosso controle emocional, mas não podemos o controlar arbitragem. Então, isso é, há pessoas encargadas de controlar isso, como em CBF. Eu não falo sobre uma pessoa, e muitas vezes me dizem, professor, você deve chatear-se mais, porque o que não chatea, o que não chora, depois não consegue o resultado. Eu não estou chorando, mas eu quero que CBF também, ou revise esses lances, que admita que a vezes erram também. Mas, bom, é isso, eu queria ganhar este jogo para, bom, para ter dois pontos mais. Bom, eu vou continuar minha luta junto com meus jogadores, porque temos ainda possibilidades, e os pontos, eu sei que somos, que há uma diferença de pontos importantes, mas eu, isto é o campeonato brasileiro, onde a igualdade está muito perto. O último, na tabela, pode complicar o primeiro, então, isso é uma sinal de alerta para todos. Foi o discurso, tu foi foda, de luta pelo título. Ele fala isso sempre, ele não jogou a toalha em nenhum momento, nem naquele período ali que o Fortaleza vai muito mal contra o Botafogo, por exemplo, num jogo que poderia ser um jogo da aproximação com o Botafogo. Alguns jogos que mediam, assim, né, dá mesmo para chegar, e aí pareceu, e aí, gente, quando a gente fala isso, é absolutamente normal que falte algo, né? Claro. Porque tem um investimento muito menor ali. E, assim, hoje, contra o Palmeiras, a gente tem todo, a gente vai discutir mais adiante, tem todo o direito, o Voivoda, de estar chateado com a marcação de pênaltis. O Palmeiras, no final das contas, fez os seus gols através de pênaltis, que são bastante discutíveis, embora, ainda assim, olhando o jogo, você vê que era um time que tinha um plano mais de proteger a sua área. De se defender, de tentar resistir a uma pressão forte de um adversário que tem mais recursos do que ele. O que, aliás, é o que o Fortaleza faz de melhor. Melhor. Não é o caso. Essa versão, né? Porque o Voivoda construiu vários Fortalezas ao longo dessa passagem dele. Inclusive, já teve momentos do Fortaleza ter dificuldade defensiva, e isso é um time muito criativo no ataque, é um time com trocas de posição, sim. Primeira temporada, em que ele consegue vaga de Libertadores via Campeonato Brasileiro. Foi quarto lugar no Brasileiro. Ele faz uma semifinal contra o Atlético, fortíssimo Atlético, campeão da Copa do Brasil e o Brasileiro, e ele vai ao Mineirão tentar jogar com a identidade que ele tinha, de fato, e acaba, acho que foi 4 a 0 o jogo de ida, né? Sim, sim, sim. E acaba praticamente selando ali a eliminação, porque era uma característica diferente de equipe. Isso é muito admirável nesse trabalho, acho que quase tudo é admirável. Agora, é normal e não é nenhum demérito que você olha e fale ali, falta recurso, investimento, para uma caminhada de 38 rodadas. E a gente já qualificava como difícil a chance do Fortaleza chegar, mesmo quando estava numa igualdade de pontos, e hoje há 7 pontos do líder Botafogo. É bem difícil imaginar que o Fortaleza consiga tirar essa diferença. Está na hora de fazer um rápido intervalo, nós voltamos já com troca de passes.